Eu pensei em fazer um vídeo no YouTube disso, só que eu não tenho argumentos o suficiente pra embasar ele por conta própria, então eu pensei em trazer essa discussão pra vocês aqui. O que vocês acham dessa minha teoria? De que quem se importa com gráfico de videogame é velho? Tipo, é... não velho tipo 60 anos, velho tipo isso aqui, tá ligado? Cara, o que eu vejo é que se você for pegar a média de público do Digital Foundry, eu acho que a idade deve ser tipo 35 mais, cara. Porque eu realmente acho que criança não tá absolutamente nem aí com esse negócio de gráfico. E o que veio pra minha cabeça, isso veio pra minha cabeça porque teve um comentário, porque eu publiquei o vídeo sobre o MMO da Nintendo semana passada no YouTube, e veio um cara falando... e assim, o cara com plena honestidade, e eu acredito de verdade que ele acredita naquilo. Eu não acho que era só um troll, é... mas ele falou alguma coisa no nível de... Ah, mó vergonha esse jogo, olha esses gráficos feios aí, cara, ninguém vai jogar isso. Jogo com gráfico de Wii, quem que vai querer jogar um joguinho com esses gráficos feios aí? E é tipo, absolutamente todo mundo, cara. Você já viu gráfico de Roblox, cara? Aquilo lá é uma aberração, uma coisa horrível de feia. É nojento. Minecraft é feio! Ah, mas você pode instalar o mod 4K... Ninguém faz isso. Só youtuber faz isso pra mostrar no YouTube. Ninguém joga Minecraft daquele jeito, porque aquilo lá fode com a performance, né? E aí você pega PUBG, pega Valorant, pega os joguinhos, os Free Fire da vida aí, cara. A criançada, ela não tá nem aí pra gráfico, cara. Eu realmente acho isso... e aí eu tava tentando entender o que que... o porquê que isso pode acontecer. Porque pode ser difícil de acreditar, mas um dia a gente já foi criança, né? E quando eu criança eu me importava com gráfico. Quando eu criança eu queria o... A parte tá falando, criança não se importa com gráfico, jovem se importa, velho não se importa. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas eu lembro que quando eu era criança, era uma das coisas que, né? Tipo, bom, que da hora, gráfico novo. Ah, vou jogar no Play 2, olha que foda, olha as cutscenes no Final Fantasy X, que salto gráfico maravilhoso em comparação com o que tinha antes. Só que eu acho que isso é muito por causa do ambiente no qual eu comecei a jogar videogame. Eu acho que a gente, a nossa geração... Eu não me importo com gráfico, eu, como indivíduo. Mas eu sei que, em geral, pessoas com a minha faixa etária e com o meu perfil de consumo, em geral, gostam de gráfico. Querem gráfico, querem... Não, não, talvez não o suficiente pra comprar um Playstation 5 Pro e ter 3 FPS a mais, mas certamente gostam de ver gráfico bonito. Mas beleza. A gente cresceu num contexto em que, basicamente, conversa sobre videogame era olhar pro futuro. Era aquela coisa de, tipo, comprar revista de videogame e tudo que a revista de videogame falava era sobre gráfico. Era sobre... A gente aprendia não nomenclatura de mecânica de jogo, a gente não aprendia a diferenciar gênero de um do outro, né? O que é RPG, o que é não sei o que e tal. Não, a gente aprendia 64-bit. Porque os consoles 128-bit estão vindo por aí, só que você colocava na capa da revista, né? Era o negócio que vendia a revista. Agora vai ter 256-bit, sei lá, né? E a gente era muito cultivado pra se preocupar com isso, especificamente. Essa coisa de, ah, não, o progresso, o avanço, e sempre botava as screenshots lá lindonas e tal, aquelas screenshots falsas, enfim, revistas e tal. E eu acho que isso acontecia muito porque a gente tava num contexto de, de um videogame pro outro, tem um avanço grotesco, né? Você pega o Play 1 e o Play 2, você compara aquilo lá, tipo, não tem... É óbvio que você vai ficar empolgado por aquilo. Só que hoje em dia, não tem mais isso. Os gráficos do PlayStation 5 não são tão empolgantes comparados com o que você joga no PlayStation 4, né? É a coisa do The Minishing Returns, né? A gente já tá num ponto que é boring isso. Isso não é uma coisa que as pessoas ficam bombardeando os novos jogadores com. Você não vai atrair um jogador novo falando que tem mais caminhão no fundo da Nova York de Homem-Aranha 2. Ninguém, ninguém, criança, não vai suportar com isso. Então tem isso. O fato de que, tipo, a gente não tá mais nesse anseio desesperado por gráficos mais. E eu acho que isso muda um pouquinho as coisas de como funciona a cabeça do jogador novo. E a outra é que as pessoas jogam no aparelho que elas têm, né? A gente tinha uma coisa de buscar o melhor, o que tem mais gráfico e tal, porque a gente tinha que sair convencendo papai, convencer mamãe, convencer vovó, vovô, titio, titio, a comprar um videogame que tinha a experiência gráfica que a gente queria. Você tinha que comprar um aparelho dedicado. Hoje em dia, o processo de uma criança começar a jogar videogame pela primeira vez, ela vai pegar o celular que ela tem em casa, ela vai pegar o tablet que ela tem em casa e ela vai instalar o joguinho ali, cara. E ela vai se divertir, pode ser um tablet de 2012 em 2024. E ela vai se divertir do mesmo jeito. E eu acho que as sinapses, cara, elas disparam de um jeito diferente, cara. Então eu realmente acho que a galera não se importa com o gráfico mais, cara. E isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom. O Luis Mendes tá jogando Ys Nordics no Switch, PH. É o gote absoluto. Foda-se o Play 5 Pro, jogo feio pra caralho, né? Mas era uma preocupação diferente, PH. Tipo quando o Shadows of the Colossus largava no Play 2, você não reclama de que merda, você fala que foda. O bicho é tão grande que o Playstation nem aguenta ele. Tinha isso também, né? Será que a criançada de hoje em dia tá mais preocupada com performance do que com gráfico? Não acho que seja isso também, hein? Você já viu as condições nas quais a criançada joga videogame? Cara, eles pegam um celular. Um, um, um... Como é que é o nome daquele celular? Um Xiaomi de 10 anos atrás. Baixa o Roblox lá. Mano, o negócio roda a 4 FPS. E os moleque tão felizes, cara. Eles não tão nem aí. Free Fire. É, mano, é o... Cara, cês já viram live de Free Fire? Esse é um negócio. Esse, eu acho que isso aqui já devia ter aberto essa parte do meu cérebro. Cês já abriram, por curiosidade, uma live Free Fire? Aquelas que tem 50 mil pessoas assistindo? Os caras de propósito. Eu acho que até coisa do jogo, né? De você conseguir ver por entre os arbustos, os inimigos e tal. Os caras deixam de propósito o jogo nas qualidades gráficas mais fracas que tem. Tipo, mano, fica... Parece cenário de jogo de 64, tá ligado? Não tem nenhuma definição das texturas. E tá todo mundo lá feliz, curtindo, jogando joguinho, cara. A gente jogava jogo em flash no navegador, PH. Mas a gente fazia isso no navegador, mas no console a gente queria o gráfico, cara. Eu não tô falando que a gente sempre só se importou com gráfico. Eu tô falando que a criançada não se importa nada com gráfico. E aí é isso, esse negócio do joguinho da Nintendo, do MMO da Nintendo. Ele não vai vender, a galera não vai jogar porque não tem gráfico. Isso não existe, cara. Roblox é o jogo mais jogado do mundo. Minecraft é um dos cinco jogos mais jogados do mundo. Fortnite? Tipo, Fortnite é bonito, mas eu duvido que a maioria das pessoas jogue Fortnite com gráficos que você chamaria de bonito. Por exemplo, repara na... Você sabe qual é o tipo de tweet que a Nintendo mais faz? Tipo, na conta oficial da Nintendo? É tweet de jogo free to play. É Dead by Daylight, é Fortnite, é não sei o quê. E é tudo jogo que a galera tá jogando no Switch, cara. Eles ficam fazendo tweet disso o tempo inteiro porque tem muita gente jogando Fortnite no Switch. Você já viu o gráfico de Fortnite no Switch? É insustentável, cara. Não dá. Eu não sei como eles conseguem ver. Você tem um completo desprendimento pra curtir aquilo. E as crianças não tão nem aí, cara. É muito feio, eu jogava... É horrível, é horrível. No torneio não gamer, a Plat jogou o Fortnite no Switch. Eu não sei como vocês conseguem, cara. Na pandemia, a Sarah jogava no Switch o Fortnite. Às vezes eu pegava o dela ali pra jogar. Não dá, cara. Eles têm que ser assim mesmo porque não tem tanto avanço gráfico hoje em dia, como nos tempos do Super Nintendo 64, PS2. É o que eu disse, né? Eu acho que se ainda tivesse saltos enormes pra acontecer entre gerações, eu acho que seria diferente. Mas o fato de que a própria comunicação da indústria não foca mais tanto em gráfico, eu acho que isso meio que vacina a galera contra isso, né? Eles estão muito mais preocupados se o jogo é legal mesmo, se a galera deles tá jogando, do que os gráficos da coisa. Vamos pegar esse exemplo que você deu. O gamer jovenzinho que tá vendo o edge da Pichal no YouTube, ele vai tentar comprar um PC Gamer? Você não vai conseguir comprar um PC Gamer bom na Pichal, cara. Vai vir tudo cagado. E aí ele vai ficar afastado dessa experiência de jogo com gráfico também, cara. Tudo isso compõe a coisa, né? A corrida gráfica acabou quando o PUBG foi um dos grandes sucessos do maior ano da história dos games 2017. Foda. Marcante. É. Eu não tenho criança na minha vida que joga videogame e tal, mas pelo que eu observo de longe, o que eu sinto é isso. Porque a criançada não tá nem aí, cara. A galera, tipo, a criançada vai cair de boca nesse joguinho novo da Nintendo aí. Inclusive, se o passo fosse mais feio, seria melhor ainda, né? Valco falou que o Thiago caga pra gráfico, o sobrinho dela. O Thiagozinho tem vários sobrinhos e o que reina é mobile mesmo entre eles. Tem um só que joga bastante no Switch. E mesmo que joga no Switch, né? Ele não tá na ponta de lança dos gráficos, né? Outro pensamento. Será que a criança olha pra Black Meephul Kong e fica com vontade de jogar? Que nem a gente fica. Porque Black Meephul Kong é aquele jogo... Eu já falei bastante sobre isso, né? Souls-like hoje em dia aparece em evento, eu durmo. Meu cérebro desliga. Porque, tipo, cara, eu já vi tudo isso aí milhões de vezes e milhões de vezes. O Black Meephul Kong era diferente, porque o Black Meephul Kong era extremamente lindo. Então eu prestava mais atenção no Black Meephul Kong pelo simples fato de que, apesar da gameplay parecer a mesma coisa de sempre, o jogo era bonito. Será que a criança tem essa mesma coisa? Criança gosta de mamaco. Esse é um ponto, mas considerando o mamaco. Sim, pelo combate. Depende da idade da criança. Uns 11 ou 12 anos já presta atenção no Kong. Os filhos do pai as amam Roblox e Minecraft, mas também adoram Elden Ring. Olha lá. Então três jogos horríveis de feio. Acho que eles têm mais vontade pelo hype do que qualquer outra característica. Tá. O sobrinho do Lucas Costa, por enquanto, se contenta só com o teclado iluminado quando aperta a tecla. Muito pequenininho. Não, aí, aí, aí ok. Aí, ok. Red Kid falando que a prima Sofia não liga para gráfico. Ela joga jogo de celular e Switch, que apesar de Switch ter muitos jogos bonitos, não é super gráfico. E eu acho que essa era a, talvez, talvez, outra explicação. É que eu acho que a coisa era, existia uma narrativa mais linear de progresso no passado. Acho que se encaixa naquilo que a gente estava falando de como não tem mais esses saltos gráficos, né. Mesmo que você estivesse se divertindo com o seu Playstation 1 em 2002, por exemplo, você tinha uma nuvem pairando sobre a sua cabeça do amiguinho na escola que já tinha um Playstation 2 e estava jogando joguinhos muito mais bonitos que você. E você ficava, tipo, ai, putz, tipo, isso aqui é legal, mas, né, a mesma coisa com o Super Nintendo quando saiu o Play 1, que tinha muito isso, né, tipo, cara, a maioria dos jogos do Super Nintendo, olhando para a perspectiva de direção de arte, eram muito mais bonitas que todos os jogos de Playstation 1, só que o Play 1 era 3D. Então, tipo, ai, porque a linearidade diz que depois do 2D veio o 3D, então eu quero o 3D e tal. A criançada hoje em dia, cara, a galera fica viciada em joguinhos que saiu há 15 anos, cara, Minecraft tem 15 anos de idade, não tem uma pressa para o Minecraft 2, né, eu acho que isso afeta também, né. Pior que há uns meses atrás eu estava num churrasco e o filho de uns 14 anos de uma amiga estava pedindo para ela comprar um Playstation porque ele queria jogar o Miranha 2 e usando um argumento que é mais bonito 14 anos, ele queria grafo, tá. O Envelto percebe com as crianças aqui da família que normalmente elas vão atrás desses jogos por causa do hype e pelo videogame que elas têm acesso. Como aqui o Play 5 é sempre dos adultos, eles só jogam porque os canais que eles acompanham falam, mas depois vão para o celular jogar com os amigos. O lugar que eles se sentem confortáveis é no celular mesmo, né. E essa é outra, né, essa criançada que consegue jogar joguinho complexo na touchscreen. Acho que eles não ligam para gráfico, mas dentro dos jogos que eles jogam eles ligam, me parece. Pelo meu irmão e os amiguinhos dele, ele não jogar no Fortnite, no Switch, nem pagando. Eles não são idiotas também. Não é uma coisa binária. Não é como se eles... Ah, eles não enxergam gráfico. Não é assim também. Se você colocar na mão da criança o celular melhor, eles obviamente vão querer jogar no celular melhor. Só que elas estão tranquilas provavelmente jogando no celular ruim se elas não conhecerem nada melhor que aquilo, né. Quando estamos jogando com algo com gráficos mais realista, ele não curte muito, Thiago. Mas ele gosta de coisas mais coloridas, mas ele tem 6 anos. Já o filho de 13 anos de um casal de amigos que eu considero um sobrinho, ele se interessa pela jogabilidade. Ele tem acesso às minhas contas na Epic, Steam e GOG e os jogos que ele menos se interessa são os com puta gráfico. Ele gosta muito dos clássicos e de descobrir jogos indie, então depende muito da criança. Fascinante. Fascinante. Cegazinho. E tem um detalhe que não está sendo colocado em equação. O preço do console tá caro e não tem mais. Tirando o PC e pirataria. Então o custo pra entrar em novas gerações tá bem alto. Acho que quem tem os videogames mais novos seja mais pelo desejo dos adultos da casa do que das crianças. Possível também, né. Enquanto que videogame no geral tá mais acessível, as plataformas tradicionais estão cada vez mais proibitivas. Pode ser. Pode ser. Você pensa, né. Eu acho que isso deve mudar muito a maneira como criança consome. Não só no sentido de gráficos. Mas a criançada que tá entrando agora, eu acho que elas têm uma cabeça pra videogame muito diferente da nossa, né. Porque como eu disse, a gente tinha que correr atrás, né. A gente tinha que ser presenteado com videogame. Tinha que convencer os pais a dar de presente. Tinha que jogar na casa do amiguinho e tal. A criança, ela pega o celular do pai e pronto. Ela tem uma plataforma de games na palma da mão a qualquer momento, né. Tipo, é só... No momento que ela querer o videogame, tá lá, né. Desde que os pais, sei lá, não tenham limitação com isso, né. Eu acho que isso muda muita maneira como essa galera vai pensar em videogame no futuro, né. Hoje o videogame tá aí. Tá aí. Tchau. 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 Tchau.